Normalmente eu não faço músicas ou não escrevo com letra de propósito para atingir isto ou aquilo, mas esta foi feita de propósito de pessoas como vocês, que nos alimentam a alma e que nos dão vontade de continuar a fazer música, simplesmente por isso, mais nada. A gente não leva mais nada para casa, não sei as vossas vossas, as vossas palmas, o vosso sonho. Obrigado. Essa música chama Snow Black. Obrigado por tudo bem. Faça uma rua e mais uma vez para os filhos. You hear the sound of my boots, against the ground. The drums, the chains, they won't slow down. Working class bastards, tired of the shade. Com todos, they won't sing down for the side of the lane. I'm a nobleness, baby. I'm a nobleness, baby. I'm robin' my own, my own. Forever he more, even with the tears. Given his heart to the board on his feet. Forever he more, even with the tears. Given his heart to the board on his feet. Forever he more, in a house, black. Find a record, instead of the drafts. Each and every middle, in the down there. Had a business to stay, because hell's in the lies. I'm a nobleness, baby. I'm robin' my own. I'm a nobleness, baby. I'm robin' my own. I'm a nobleness, baby. I'm a nobleness, baby. I'm robin' my own. Judge and snap. Life's been told. I steal my ground, as I walk alone. Your evil wounds try just to let you know. That the bigger you are, the harder you fall. You hear everyone that I spit out in it. And the bitter taste, you proud of. Forgive me, I'm a nobleness, baby.來 to sin,bay to sin,by to sin. tes and trabalenswind, somebody... ...are my own children, and die to sin. ...worn with the change. Hey! I'm a nobleness, baby. You want some nobleness, baby. ... History with the character in the past, I'm an old ass baby I'm an old ass baby For every callous head For every frame Will there spin on the sound they made? Expression means freedom But freedom has a price Living among There's ignorant minds So rise your bottles Up in the air Cause it's once for us The one that can stand I'm an old ass baby For every callous head I'm an old ass baby For every callous head Well, shit, it's my name I'm an old ass baby I'm an old ass baby I'm an old ass baby For every callous head Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL